E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, sou MC favorito, então bora lá reagir às batalhas, pora, 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 vai deixando o like. Sabe por que eu sou favelado, arrombado, sou impossível, tudo interessa? E agora eu te mato, só com a improvisação, e eu falei do seu, quando eu fiz o meu gosto de improvisação, mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta, e é não, Santos Dumont, não ia ser o primeiro a criar um avião. Cês tão me entendendo, xará, é um ataque, eu tô tendo pra trocar, então entende, se é incumplente, se é livre, eu vou mandar galinha, bola pra trocar. Ele veio falar de impossível, ele só grita, só tem tolação, mas esse menininho é só rima previsível. Cê tá ligado, eu vacilão, sou underground, estilo chorão, hoje comédia, você vai pro chão, que o impossível é só questão de opinião. Ei, ô, agora mano, você toma um coro, até porque mano, eu sou besouro, capoeira e soma tudo, prontinho, cabelo louro. Tá ligado que novas ideias na minha mente surge, cê é hiena, nós é leão e nós ruge, me manda pro seu, meu talento tá acima das nuvens. Ei, ô, toma, você tá ligado que cê não arruma nada, até porque meu mano, você é pi, 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 piada. É, eu sei que tudo é tão necessário, então agora eu vou te dizer, mas eu não posso perder num horário. Nem aquilo que eu tenho pra te falar, ou pra te entrener, às vezes tenho que ralar, porque eu não tenho tempo a perder, mas tenho tempo a ganhar. E eu não falo só o Roly, que vai na vitrine, ou aquele que a gente quer ter. Eu não falo só sobre o mole, que esse Strap Star pode jogar até no copo. Eu falo sobre aquilo que não tá no console, só tá nesse foco. Eu só tenho uma vida, eu não sou o Crash Bandicoot, eu não sou o Raposo. Mas toda vez que eu sou uma rima, isso nunca é discutir, é o alvoroço, que eu trago rimas no pescoço. Mano, nossa função não é só ganhar ou perder, é fazer eles se sentirem algo gostoso. Nada com nada, com nada, peguei o clara e transformei no escuro. Peças e peças que eu joguei na cara, você pensa que eu tô jogando ludo. Sara com Sara, com Sara, com Sara, João Pé de Barreto, eu te curo. Sabe por que que eu falei? Nada com nada, porque eu peguei nada e transformei em tudo. Eu sou o IME inteligente, eu sou potente. O mole não tá no copo do trapstar, ele tá na minha frente. Você tá entendendo? Porra, essa é a parada que eu jogo na cara, você tá tremendo. Porra, você sabe que eu uso a minha palavra, você tá perdendo. Ouça, tô fazendo minha rima macabra, você tá mijando. Porra, desse jeito que eu arranco a porra da cara. Esse beat gruda, me lembra mel. Já deu pra perceber que cê tá de chapéu. Já tá tranquilo, cê sabe que isso é normal. Hoje é niquilo, é chapéuzinho e nem sou lobo mau. Meu riso, o lobo passa mal aqui, mano. Eu te dou um rodo, sabe que contra você eu não me voto, hein. Quem espera ou que não se arrependa? Quando o cante tá no mic é a hora que arrebenta. Quem nasceu exa não vai morrer, penta. Você é monstrão, então vai, vem, tenta. Quero ver. Demorou. Três. Dois. Um. Vem. Aê, malandro, espero que cê me entenda. Vivemos num país que é de baixa renda. Nessa catástrofe nem precisa por legenda. Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda. Você tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque por nós tudo é simpatifaria Eu sou como funciona o método de hierarquia E eu não vim pagar da boy nem pagar pra burguesia Você tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Você falou de tijolo, minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo, carreguei a obra inteira Então você calma, seu talento dentro de um cubículo O titular me titulo, ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim você é um cusão, você vence de speed flow Não de construção, você falou de tijolo Agora eu vou te matar, o tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá, baianinho de Mauá Só que hoje toma daca, se fondeu a bola 8 Hoje cê para na caçapa Realmente, cê sabe que daqui a pouco eu copo o paco Até porque na batalha hoje eu te ataco Aê manuco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou, se nunca vai entender Bola 8, perdo por dentro e por fora É o último a morrer É o último a morrer, relaxa freestyleiro Mas na primeira fase, contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma, hoje eu sou mito É oito, me vira ao contrário E te bato até do infinito De virar ao contrário Aê maluco, cê não faz nem o necessário Cê tá ligado de artista pra artista Na minha percepção infinita é ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que se dá que eu proceder É o contrário, pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom escondido Tua comunidade Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é o madito Quando eu parei você era o murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck Eu é o João Pedro Treck Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Treck Ou Tric Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano a deck Eu mudei Sabe que o Jaguim agora Cê virou freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta Guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TBDA e TFMS E eu tenho tudo aquilo Que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle E os vemos Sabe qual a diferença Pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno virou o J Quando chegou E quando não tinha um rival Quando entro das batalhas De dupla a gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no Z Eu acreditei no JP Porque não tem como você Puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que foi o Z Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Gário Com cano no cano Eu sou Mário Tronca Não Eu preferi ser o Will E o Will O que é que você é idiota? No primeiro parte falou Que ele faz manobra Joias e joias Eu trouxe a manopla Você trouxe a manopla Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então você é o Thanos Que tá portando joia Lembra que eu vou Pra quem você perdeu Eu tô portando o Chaya Você vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora você virou um entulho Muito da hora A fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos É da hora Tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá No regional Em 2018 Era dois moleque afoito Os mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia A gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Só tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Você sabe que ela é feita De matar ou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apolo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pérolas Do que tem no seu pescoço Daquele jeito Mano sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pra fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junta o que você falou Tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho Jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miros Love Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano Eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro Que eu ainda chuto da estrada Porra Bitch Vibe Não Ai, ai, ai É noite pai Satisfação de sambar E por isso nesse momento Mano infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado mano A sua extensão final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tão da hora Por causa de mim Sem maldade mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado o que Eu vou ter que te dizer Uma satisfação Que são bato E você é meu irmão Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Rimos Solo Hd todo dia vídeo novo Aqui no canal Rimos Solo Vai deixando o like Se inscrever Eu mesmo assim vou te bater E de fato meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A fase da morte Tá na sua frente A fase da morte Tá na sua frente E tu é o melhor parceiro Do terceiro Você vem com o sangue quente Boa noite meu filho Tenho um bagulho Pra me falar pra você A minha missão é diferente Da sua aqui Eu vim pra matar Cê pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano eu mato Que é com sangue frio Cê tá ciente Que nós tá pela terceira Final seguida Aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte Rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta pro seu Ele fica rimando Todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera Toda pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que cê ataca Mas pode vir Que eu não tô nem par Bate palma Batalha da norte É só Tem um rap improvisado Você não passa aqui Nem 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 no verso improvisado Por causa aqui Na verdade Eu não preciso de dinheiro Nem na rima Eu não sou diplomado Cê entende Eu faço agora irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado Que eu já sei Agora por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Por isso que eu quebro esse cara Meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara Meu mano Você tá ligado aqui Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade Isso não é verdade Você calma Carta que agora eu bato Mano Eu já chego na sagacidade Então cê calma Cê falou de Enem Por isso mano Você é meu aliado Realmente cê falou de Enem Queria batalhar Mas chegou atrasado Então fala que eu pego Que eu passo Que eu faço Isso daqui Meu mano Cê sabe Cê vira freguês Até porque Sabe que eu rimo Hoje é que é minha vez Eu me intitulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3-2-0 Novo rei do Tchulala Então cê calma Já faço minha mensagem Cê calma mano Que essa daqui é a modalidade Já bato nesse mano Hoje suas pernas treme Atrasado do Enem Controle Não virou um meme Eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de touca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcano E eu bailo igual Vini e Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no facinho Se quiser Parceiro Cê não entende Que da falha Eu vim da Marconi Bailha Experiência Irmão Metralha Você tá ligado Você é dos Irmão Metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passa de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é da senhora Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar Você vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Vou matar o mano Que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando As minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano Comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio Sua mente sai afogada Pra minha frente Feliz gente Porque você é afobado Você não bate de frente Tô junto com os aliados De forma inteligente Hoje cê sai devolado Hoje não dá pra você Mesmo sendo não sorteado Espera que tem mais tempo Eu contemplo Curdo do corpo Viu que ele é meu templo Imagino Eu oprimo Mas eu não sou sublime Apenas ensino Que esse moneque aqui Eu bato essa cena É um filme Brenos que faz o ataque Forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo Eu mato É o Tai Lung E o palácio de chate Já que Brenos que já tá subindo Eu vim na da ponte Onde? É o que cê pergunta Se esconde Cê falou até que eu tô preso Mas sabe que mate é boa Que é improvisada Na cadeia você só faz merda Carceira e privada Você não entendeu que eu Vim fazer isso daqui Minha rima é atrativa Eu não tô em carceira e privada Minhas ideias são todas coletivas Otário Cê é o Dereck Mas cê prefere que Brenos quebre A sua cara Ou seu corpo barulho É crack Dereck Eu vim Fazer a rima que é foda É tanta mult Tanta gelada Que cê pensa É tanto mult Antes de qualquer coisa Parceiro eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Voltar pra você Que eu me superei Muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde um momento Duca e respeitou Você Eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você É Então cê vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu Que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre É isso rapaziada Foi exatamente 18 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Flow Tamo junto É nóis Falou